e fala aí pessoal do canal faça você mesmo você aí que é vendedor da shopee aí recebeu o e-mail aí da atualização do cadastro entrou em vigor agora no dia 10 de junho eu vou mostrar aí na prática aí para vocês pessoal como vocês vão então fazer aí pelo celular mesmo dá para fazer esse essa atualização beleza eu vou abrir aqui no site da shopee abrindo aqui pessoal vou aqui na página inicial vou clicar aqui na opção eu aqui embaixo pessoal clicando na opção eu aqui ó e aí agora eu vou aqui em minha loja lá em cima pessoal clicar em minha loja beleza e agora vejo que já automaticamente abre aí pessoal para você começar o cadastro né que na verdade é a atualização já para você fazer da sua conta aí de vendedor beleza mesmo que você já tem a conta vou clicar aqui em começar beleza apareceu aqui ó pessoal aqui eu tenho que marcar se eu sou loja pessoal ou empresarial no meu caso aqui é pessoal com CPF já tá ok vou continuar aqui em próximo aqui pessoal você tem que avaliar colocar todas as suas informações aí se estão corretas tá você avalia direitinho aí os seus dados se tá tudo ok e se não tiver pessoal tiver que ajustar aí data de nascimento CPF nome tá você faz aí o ajuste e aí beleza aí rolando aqui para baixo pessoal basta você clicar nessa opção aqui ó eu li e concordo e mandar enviar pessoal e clique em enviar beleza apareceu essa mensagem aqui ó obrigado seu cadastro foi enviado com sucesso em cerca de 10 minutos você você receberá um e-mail olha aí mostrando está tudo ok com seu cadastro né no meu caso aqui foi bem rapidinho pessoal não chegou nem 10 minutos eles realmente mandar o e-mail aqui confirmando vou até mostrar para vocês aqui rapidinho o e-mail que eles mandaram e confirmando aí que tá tudo ok com meu e cadar com a minha conta de vendedor olha aí o e-mail que eles me mandaram né tudo ok ó e aqui tá vem dizendo aqui que eu posso estar já vendendo os produtos normalmente recebendo os pedidos eu vou ter até grifar aqui para vocês aqui fazer uma linhas uma linhazinha torta né mas é aqui que vem falando aí que tá tudo ok beleza pessoal se gostou do vídeo e se inscreve no canal deixa seu like ativa o sininho aí para receber as notificações dos vídeos e até o próximo vídeo tchau tchau